O tempo não passa para quem pede um ente querido. Hoje e nos próximos dias, eu peço que sejamos totalmente solidários às famílias, aos pais, mães, avós, avôs, aos amigos, às pessoas que perderam seus entes queridos, seus jovens, sua vida também, na Boate Kiss, em Santa Maria. A passagem dos anos não faz com que as pessoas esqueçam. Ao contrário. Mas o absurdo é que estes que perderam seus entes queridos eles que estão marcados para toda uma vida estão sendo processados por autoridades públicas e podem ser os primeiros e talvez até os únicos condenados diante de uma tragédia que não se deu pelo acaso mas em muito, certamente pela imprudência dos gestores, da fiscalização, do socorro, de tudo. Eu estive lá naquele dia, depois da madrugada fria, em Santa Maria eu vi aqueles jovens e o rosto daquelas famílias e por isso, se há um lado para estarmos neste momento é em plena solidariedade com estes familiares para que a dor deles não se transforme agora em uma dor condenada ainda mais com uma ação judicial que é injusta contra o que eles representam que é lutarem pelos seus filhos.